Fala rapaziada, meu nome é Sérgio Manipum, sou aluno do Hélio, do Rix, do Watt Race. Estou aqui com o meu amigo e professor Diogo e vou mostrar um pouco. Hoje em dia na internet se vê muitas técnicas avançadas, avançadas, e eu como sou preocupado mais com o básico no Jiu Jitsu, vou mostrar umas transições de básico esportivo para a pessoa na faixa azul, para os iniciantes. É um básico de iniciantes, mas que realmente funciona e faz com que você treine muito as suas fugas de quadril, porque todo mundo sabe que são as fugas de quadril que dão os espaços para você fazer a melhor manobra. Vou mostrar algumas transições de raspagem agora. Fala rapaziada, vou mostrar um treinamento básico aqui na parte esportiva, algumas transições de raspagem. Normalmente quando eu começo por baixo, nessa posição aqui, o cara vai botar a mão aqui ou no meu joelho. Eu vou estourar, vou jogar meu peito para frente, vou estourar a pegada e vou vir na axila. Esse topinho da axila é muito forte. Ele tenta sair. Ele está preso aqui. Nessa que ele me puxa, eu vou com a mão e domino a faixa dele. Quando eu dormir na faixa dele, eu fujo meu quadril um pouquinho para lá, com a minha mão da balaxila, eu boto minha mão no chão. Botando a minha mão no chão aqui e a minha cabeça e a cabeça dele tendo para lá, eu vou em direção do cotovelo dele. Vou em direção do cotovelo dele e vou cair com o meu ombro, virando a minha cabeça, raspando e caindo montado. Essa é a primeira posição. A segunda posição, estourei a pegada, fui na faixa. Quando eu comecei a jogar meu quadril para cá, para roubar ele para lá, ele começou a jogar o corpo para lá. Não vou conseguir mais jogar ele para lá. Ele pode botar a mão aqui, deve estar vindo para trás. O que eu vou fazer? Eu vou ganhar essa axila, abrindo o meu cotovelo e o outro braço já está preso. Eu só vou mudar de base aqui, olha aqui. Mostra esse detalhe aqui. Essa minha perna que estava abaixo aqui, vai passar a fazer o gancho e vou fazer a mesma raspagem para o outro lado. E se por acaso, e se por acaso, eu, venho para esse lado aqui, eu fui jogar ele aqui para o chão aqui. Quando eu fui raspar, ele levantou a perna lá, eu vou esticar a minha perna, a minha perna que ia naquela direção, já vai nessa aqui. E meu braço vai vir aqui, puxo ele para mim, puxo o meu quadril, empurrando ele aqui, eu empurro, levanto a minha mão e venho para cima. Tem mais coisa aí? Nessa posição tem muito mais coisa. Mostrei só essas três revaliações para poder botar alguma coisa de jiu-jitsu no canal. Espero que vocês tenham gostado. Ouça!